E aí, Sociedade Esportiva, gravando um vídeo aí pra falar da demissão do Vanderlei Luxemburgo. Pra falar a verdade, eu tô gravando esse vídeo antes do anúncio oficial, mas como eu sei que agora vai ficar insustentável, depois de perder pro Curitiba em casa por 3x1, já tô gravando o vídeo porque não tem jeito. Na verdade, era pra isso ter acontecido já no jogo contra o São Paulo. Ali a gente já viu que o Palmeiras não ia reagir com o Luxemburgo. O Luxemburgo já veio mal no Palmeiras há muito tempo. Mesmo quando ganhou o Paulista, já ganhou jogando mal ali. Então não tinha como. Então ficar segurando é só ficar piorando a situação, porque uma hora ia ter que trocar. Então esse jogo contra o Curitiba foi um erro muito grave da diretoria de ter mantido. A gente poderia já estar aí com o Interino, pelo menos, que ia fazer alguma coisa diferente. Podia até perder também, mas pelo menos ia mudar alguma coisa já. E assim, a gente agradece ao Luxemburgo pelo que tudo, a história que tem com a gente. Até pelo Paulista agora, que veio mesmo sem a gente merecer, mas foi legal ter ganho em cima do Corinthians. Então a gente agradece, aí o cara tá na história. Mas não dava pra continuar. Não dava e ele sabe disso. Ele sabe. Só o Galiotti que tava insistindo muito mesmo. Mas agora vamos ver quem vai ser o novo técnico aí. Tem algumas opções aí que a torcida quer. Mas não sei. Tem que analisar com calma. Tem que deixar o Interino aí. Pra ver. E isso daí é trabalho da diretoria. Que a diretoria, ela tá lá pra isso. Que ela estudou de um nome bom pro Palmeiras que venha pra fazer esses caras jogarem. Porque não dava pra passar pano pra jogador nenhum, não. Que esses caras ganham muito dinheiro. O Palmeiras paga muito pra esses caras aí. E não dá resultado. Mesmo se o técnico treinar mal, esses caras tinham que jogar mais um pouquinho. Tinha que correr mais em campo. É inadmissível. Perder pra Botafogo. São Paulo até entendo. Ter perdido por ser clássico. Tava desfalcado também. Mas pro Curitiba agora em casa. Até o time juvenil do Palmeiras tinha que ir no mínimo empatar com esse Curitiba em casa. Então não tem desculpa. Demorou pra mandar o Luxemburgo embora. E vamos ver quem vai ser o próximo técnico. Beleza? Abraços aí. Inscreve no canal. E vamos ter o Palmeiras melhor aí que tá feia coisa, hein? Falou.